E aí, pessoal! Beleza pura? Bem-vindos a mais um Dicas ao Vivo. Na semana passada, a gente falou um pouquinho da transmissão pelo YouTube. Dessa vez, a gente vai falar da transmissão pelo Facebook. Primeiro, uma oportunidade técnica que o Facebook dá hoje para quem quer fazer a transmissão ao vivo. Em geral, ele proporciona mais para toda a sua rede aquele vídeo que você está transmitindo ao vivo. Ou seja, é uma vantagem em relação a você hospedar um vídeo que foi gravado e não foi transmitido ao vivo. Agora, uma outra questão que é muito importante, que é um ganho estratégico, é... Como, em geral, a gente tem muitas pessoas conectadas à nossa rede, seja por uma página ou seja pelo nosso perfil, A gente tem que aproveitar bem e mobilizar essa rede para assistir a essas transmissões ao vivo. Mesmo que, aí é que está o segredo, você esteja transmitindo em outra plataforma que não o próprio Facebook. Por exemplo, você está transmitindo um evento pelo YouTube e viu que esse evento, por demanda sua ou demanda de um cliente, Precisa ser feito nessa plataforma. Qual é a nossa dica? Você vai no Facebook, cria uma transmissão ao vivo, seja do seu cliente, seja a sua. E com essa transmissão, você vai converter o público que está assistindo para ir para outra plataforma assistir o conteúdo lá, Onde você tem, por demanda do cliente ou sua, que transmitir aquele conteúdo. Ou seja, você vai fazer uma espécie de chamada, de convite, para que esse público que você já tem cadastrado no Facebook, Que são pessoas que você ou seu cliente já mantém em relacionamento, Para que eles possam ver o conteúdo que está sendo exibido em outro lugar. Deu para entender? Então é isso, gente. A gente continua nesse bate-papo. Siga a gente pelo Twitter, pelo Facebook. E assine o nosso canal no YouTube. Tá legal? Na próxima semana tem mais. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!